Elas fazem muita pergunta acerca disso, o que fazer, eu estou com 31 anos, meu marido não quer ter filho, forçar a barra, no mínimo forçar a barra, forçar a barra, algumas mulheres já eram, teve um homem que disse, se você tiver filho, você não fica comigo, aí ele ficou sem filho e ela sem filho, são dois velhos hoje, de quase 80 anos, um mais gaga do que outro, é, agora só porque ele era rico e ela não queria perder ele, aí ela se anulou, mas era uma maldição de família, eu acho que no mínimo deve haver pressão, eu quero filhos, agora outras atitudes, só quem pode tomar é você, tem alguns que tem muita coragem, outros não tem, umas inseminam, outras inseminam com o marido, outros deixam, o que falar, porque cada caso é um caso, eu acho que se o marido não quiser, porque o marido tem dois filhos, três filhos com outra, aí não quer com essa, mas essa não tem ninguém, então isso é um tipo de egoísmo, sim, é um egoísmo, né, então você tem que saber o que quer, né, saber o que quer, a mulher chegou para mim e disse, pastor Joilson, sou doido pelo senhor, digo amém, eu lhe dou tudo, tenho dinheiro, eu sou empresária, o senhor vai para Israel, vai para todo canto, e quem vai ser, sua patrocinadora serei eu, aí eu digo tudo bem, vamos casar, eu digo bora, você me dá filhos? aí ela disse, sou ligada, já tenho os dois filhos, se o senhor me aceita com os filhos, eu digo, aceito, mas não dá para desligar não? dou não, então o que é que eu posso fazer? ela disse, não, mas eu lhe dou tudo, eu vou construir sua igreja, eu mando você para Israel, eu vou também com você, que eu já tenho meu dinheiro, minhas empresas, mas qual o objetivo que eu queria? filhos? então, não vai, não ia conciliar, não adianta eu ter relacionamento com uma mulher dessa, que não ia dar o que eu queria, você está entendendo? então, eu fui radical, eu disse, não, quero, mas pastor, olha, eu gosto muito do senhor, e se Jesus vier logo e você não conseguir ter filho? eu digo, mas se ele vier, nós vai, mas aí a gente tem que seguir a vida da gente, se você desligar e fizer uma inseminação, eu fico com você, se não, eu não fico, não, desligar eu não fico não, de quando eu também não fico, então, está entendendo? o que é que você quer da vida? eu quero isso, então, tem que fazer a pressão, porque tem pessoas, tanto mulher quanto homem, né, e se o senhor casasse com uma mulher que não quisesse dar filha a você, eu mandaria lá passear, mas o senhor é pastor, é crente, eu mandaria passear com pastor e crente e tudo, depende do objetivo, se você não quer uma coisa, se você quer outra, agora tenta convencer, tenta falar, né, para não perder o casamento, que é muito importante, né, é, mas o homem, tem muito homem egoísta hoje, tem homem que não quer ter trabalho, não quer ter, não, e tem mulher também que é do mesmo jeito, então, antes de entrar, tem que perguntar, mas se você já está, então, conversa, pede sabedoria a Deus, e tem que ver o reloginho, e aí, o que você vai fazer, quem sabe é você, o que é que um pastor vai dizer? depende do caso, ah, mas ele já tem três filhas com a outra, ele não quer mais filho, sim, mas se você conversar direitinho, tem cara que, é, tá bom, vamos, né, é, hoje já vi vários tipos, já teve mulher de feio pressão, e deu certo, tem mulher de feio pressão, não deu, tem mulher que ficou uma tadinha, não, não, e tem mulher que já tem, nem liga, né, outra coisa, mas eu estou falando, se liga, mesma coisa, homem e mulher, não, não quer porque eu já tenho, ah, mas você está sendo egoísta, você tem que falar, né, é egoísta, mas não, e tem uns, tem uns que o pior que tem, que diz, eu quero, uh, uh, eu quero, e não quer, eu já vi mulher, esterilizada, dizendo, faz um filho e mim, e o cara se matando, e não, e ela tem arrancado até as trompas, e custava dizer, né, olha que armadilha, custava dizer, mas não disse, né, então, e também já teve homem que era, como é o nome, vazia que tomado, e a mulher faz um filho e mim, e ela, estou fazendo, estou fazendo, estou fazendo, mentira, estava vazia que tomado, né, é, e aí, a prova da mulher, coitada, o pastor, acho que é Deus que não quer, não é Deus que não quer, é ele que é vazia que tomado, e você não sabe, então, são muitos ambientes, muitas coisas, para você dar uma opinião, mas o que a gente pode dizer, a priori, a priori, é que, no mínimo, se faça pressão, olha homem, eu quero um filho, olha mulher, eu quero um filho, né, não, não quero, não, porque abaixa da égua, não sei o que lá, aí vai tentando convencer, água, pedra dura, água mole, bate até que fora, né, agora tem uns que não dizem isso, né, uns que, vamos fazer, vamos, e não faz, faz nada, só o tempo, tchum, 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 tem que não fazer um espermograma, vamos fazer, bora, vamos fazer, bora, faz nada, é, ele fica, ó, ou ela, né, ó, 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 uuuh, e agora, aí, acaba você, né, é, é, acaba você decidir o que quer, o que vai fazer, já que o casamento é uma combinação, né, casamento é uma combinação entre duas pessoas, aí, você tem que ver, né, que o homem é hoje e não é amanhã, mulher também pode ser, mas filha é para sempre, né, é, às vezes o caba, ó, não se dá bem com o homem, mas se dá bem com o filho que o homem fez, né, e você pode chegar e orar, e orar, e orar, e orar, e orar, e Deus resolver, e orar e não resolver, então essa área é uma hora muito mimilindrosa, nenhum pastor, nenhum espiritualista vai dizer, faça assim, e se disser, tá errado, você decide, você tem que botar os pinguluzis e somar e dividir, tá entendendo, somar e dividir, vale a pena, não vale, eu vou, não vou, eu faço pressão, tudo depende de tudo, o cara é um mega empresário, né, eu já acompanho muitas mulheres, eu falo assim, pô, eu já acompanho mulher demais, né, teve uns que elas furaram a camisinha, teve outros que no umbigo botou para dentro, pegou, teve outros que abriu o jogo, outro faz, eu não, eu não vou ficar mais contigo, não, né, mas aqueles que alisa é o pior que tem, que ela não alisa um ano, não, alisa dez anos, não, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá para onde, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos para onde, né, agora se há problemas médicos, aí outra coisa, tem como restaurar, mas tem homem que mata na unha, mata na unha, mata, tem que fazer a inseminação, ele não dá o dinheiro, ele vai esperando a idade chegar, e existe o interesse também dos outros filhos, porque aí o cara tem três filhas, tem a mãe que não quer, a ex-mulher que não quer, os três filhos que não quer, aí a pobre agora é quem se lasca, entendeu? Quando ele ficar velho, ele vai ter três filhos e você nenhum, está entendendo? Está economizando esperma, é? Economia? Então, tem que ver isso aí, agora, o meu amigo Genaro foi um homem, meu amigo Genaro aqui da Paraíba, ele não é o presidente da SAB, ele, a mulher dele, ele já tinha três filhos, né, e a segunda mulher pediu o filho, mas Genaro tinha o Piu Piu costurado, estava costurado, aí ele foi lá e disse, descostura, descosturou e teve mais um filho, esse cara é um homem, pô, eu vou dizer o que desse cara, desse meu amigo Genaro? Eu vou dizer que ele é um homem, que ele fez tudo que a mulher dele queria, ele podia dizer, não, a mulher quer, porque, sim, e a mulher querer segurança é errado? A mulher quer segurança, e filho dá segurança, se não, depois, nem a herança, a herança para os filhos, da ex, não sei o que lá, e tu fica, ó, chupando dedo, fica chupando dedo, o cara é empresário, casou com separação total de bens, vive na beira, o cara morreu, aí você nem era nem beira, os filhos vêm e tiram tudo, eu já vi filho expulsar mulher de dentro de casa, sai da minha casa, você é rapariga do meu pai, ela disse, sou rapariga não, sou casada novamente com ele, casada com separação total de bens, eu já vi filho botar cadeado na porta, e a mulher não podia entrar, porque ela também não tem filhos, os filhos são da outra, aí bateram em cima, entendeu como é a coisa? Se filho é segurança, por que não dá segurança? Né? Então, isso é uma questão que envolve muitas questões, aí, meu amigo Genaro aqui do do sítio, né, fez, a mulher fez, ô Genarim, a Genaro é metida brava, mas ele é metido, mas é um cara mais ético do que eu já vi, aí eu queria um fio, uma fiazinha, tu não sabe que eu sou costurado, né, é, aí ela disse, aí eu queria tanto uma fia, eu não queria ficar só ui ui, ui ui não, aí ele disse, eu vou ver sua questão, chegou lá no médico, tem condição de descosturar? O médico, tem aí meu filho, tem uma faca aqui, nós descosturamos na hora, põe aí, descostura aí meu negócio, aí o médico, cortou, aí ele voltou para a mulher, disse, pronto, pronto, estou descosturado, a mulher, ai vem cá, Genarinho, aí Genarinho fez uma menina linda, maravilhosa, olha, eu gosto dessa filha de Genarinho, só uma vez ouvi ela na vida, eu gosto da cara dela, que coisa, né, não tem jeito que a gente olha uma vez e gosta, se apaixona, né, eu gosto, e passei a gostar de Genarinho, porque Genarinho, metida brava, mas na verdade é um ético, é um cavaleiro, é um cavaleiro, é, por isso que tem cuidado com um homem muito manso, porque eles são muito manso, são muito espertos, é melhor um cara brabo, verdadeiro, do que um malandro manso, filhos dão legalidade ao mundo espiritual, sim, dão legalidade ao material e espiritual também, esse pastor é exigente, mas é, é muito hipócrita, esse pastor aí é exigente, mas é muito hipócrita, que pastor? é eu, é? não, é o outro que exigiu, não sei o que lá dela, ai meu Deus, eu não aguento, ai meu Deus, eu não aguento, kkkk, é, como destravar a minha vida, pastor, sonhei, as mesmas não querem filho, nunca mais, depois que eu passei, a pedir um bebê, não tinha mais, cefalica, fiquei, traumatizado, se um trauma te parar, parabéns para o trauma, parou, na vida de todo mundo, acontece coisas ruins, coisa boa, se você for parar, com as coisas ruins, já era, teve um namorado, deu errado, parou, lascou, lascou, parou, o que pode fazer, vai fazer o que? né? não posso mais ter filho, então, só quero que alguém, no mesmo propósito, pronto, ai no caso, é, a mulher, ela não pode ter mais filho, então ela quer um homem, que não queira mais filho, sim, tem muitos casos, tem homem que já tem filho, com outro, não quer mais ter filho, ai você encaixa, tá entendendo? ai eu estou falando a questão de quem quer, e quem não quer, se combina, agora, quando o marido quer, e a mulher não quer, e quando a mulher quer, e o marido não quer, o que fazer? ai depende, se já tem, se não tem, como é, porque tudo depende de tudo, sim pastor, eu falo sobre, conheço bem, esses malandros mansos, é verdade pastor, deixa com nós, deixa com nós, tu faz um filho meu, oxe, eu faço, tchau, desaparece, o cara está com 70 anos, eu sou muito jovem, não estou preparado para ter filho, mas não tem com a outra, hã? também meu amigo, se você for boazinha demais, você se lasca, mulher não pode ser bom demais para homem, nenhum homem pode ser bom demais para mulher não, porque bom demais é besta, tem que ir, pinguluzir, eu dou o que você quer, e você me dá o que eu quero, e pronto, é um negócio, né, ai envolve centenas de outras coisas, essa mulher que eu acompanhei, fiquei tão triste, ele é um barão, ele tem, mas ele nunca gostou de filhos, então ela casou com ela, com ela, 30 anos atrás, 25 anos atrás, coisa assim, e ele disse, eu não quero ter filho, se você inventar ter filho, eu deixo você, né, ai ela, segurou, a menor pausou, eles estão todos os dois velhos agora, e ele continuou adiando filho, ele não quer ter filho, parabéns meu irmão, fique sem filho, quer deixar de mijar também, deixa de mijar, tá entendendo, então, a pessoa faz o que quer da vida, mas ela se lascou, porque a irmã tem, filhos lindos e maravilhosos, e ela não tem, porque o marido não quer, é, a irmã dela, teve um filho com problema, mas depois teve outro normal, é, se você parar no que teve problema, tem que, tentar de novo, né, hoje tem que se passar muito, para colocar filho, pensa demais, quem pensa muito, nada faz, sem responsabilidade, não adianta, mas se o acesso, quiser, aí é fácil, mas terá que assumir, até o fim, eita, é muita ordem, tem que ter, muita responsabilidade, pensar demais, pense, 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 nós vai vivendo, genário é cabra macho, fez a vontade da mulher, e agora está cheio, de carinho da esposa, é claro rapaz, aí como lhe falei, tem cara que parece ser bruto, ignorante, não é, e tem cara que é muito, tchutu, mas esses tchutu, são perigosos, porque ele vai, olha como é, hum, aí fez sol, agora fez chuva, e a pessoa vai se, lascando, né, agora depende muito, né, é, e a mulher tem que ser esperta, genário foi muito esperto, genário, genário teve a coisa mais linda do mundo, que a guria é a coisa mais linda do mundo, é, e eu tenho certeza, que genário é presidente da sala, sabe, por causa dessa guria, essa guria mudou a sorte dele, a guria, ele sempre teve sorte, né, mas a guria veio e, fez o copo de transbordar, tenho cinco filhos, e três netos, maravilhos, maravilhosos, olha, que maravilha, está vendo coisa boa, pastor, não quero ter filhos, pronto, não quero ter mais filhos, ah, porque você já tem, né, aí sim, aí é bom, né, aquele negócio, a vida, é feito de escolhas, né, se não quer ter mais, já tem o suficiente, se um, dois é o suficiente, também, é, é, então, vamos embora, gente, eu volto três horas, você se prepara a sua pergunta, três horas, três e meia, você entra no canal, se o YouTube não notificar, eu estou lá ao vivo, aí você vê, aí você clica, tá, eu quero, mas meu marido, eu quero, mas quero o marido, é, ok, e ok, tchau, tchau, Deus vos abençoe, tá, deixa o seu like aí para mim, três e meia, aí eu volto, três horas, três e meia, eu estou aqui, três horas, pronto, são duas horas, três horas, três e meia, é, três e meia, eu estou por aqui, fica com Deus, tá, qual é a sua dúvida? Faça uma visita ao nosso canal, tem vídeos rápidos, que dão respostas rápidas para você, nossa intenção é que você tenha respostas, e discernimento para viver, e ser feliz, uma coisa eu digo, Jesus veio para você ter vida e vida com abundância, mas essa abundância depende muito da gente, o que é que você acha que é abundância? Hã? Viva e viva bem!